Oi gente, gente eu tô falando baixo que eu vim na caçada de Lázaro vou procurar ele por aqui né que ele tá mais famoso do que a Juliette do Big Brother Lázaro Ei Lázaro Lázaro você tá onde? moço todo mundo tá te caçando moço Lázaro sai da caatinga moço esse Lázaro viu que não aparece gente todo mundo caçando esse Lázaro Ei Lázaro Lázaro Cadê esse homem? Ai meu Deus Lázaro 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 Cadê você moço? Deixa eu caçar né bicho Lázaro Lázaro Ai bicho Na caçinha Lázaro Sai da caatinga moço Sai da caatinga moço Sai da caatinga moço Ai Ai Essa jurema Ai essa jurema Ganhando toda bicha Lázaro 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 Ei Lázaro Ei Lázaro Ei Lázaro Ai bicho Ah vê outro tolosso de bosta Só tô encontrando bosta Só tô encontrando bosta aqui gente Nada de Lázaro Olha outro aqui Crê em Deus Lázaro Lázaro Saia para fora Meu filho Que você já tá famoso Lázaro Ei Lázaro Ai bicho Não tá aqui não O bicho Ouviu o barulho Será que é ele Deixa eu ver Bicha É você Lázaro É você Ai bicho Ai bicho Ai meu Deus Bicha Será que é Lázaro Tô morta Mana Ai vai me bora Bicha Acho que é ele Ai bicho Vai me bora